O Grupo NRGP tem o orgulho de apresentar o Vista Hotel, o mais novo e moderno conceito de hospedagem em Varginha, Minas Gerais. Sejam bem-vindos! Localizado a Avenida Benjamin Constant 817, a 3 minutos do Via Garden Shopping e a 2 minutos do centro, o Vista Hotel foi projetado para oferecer conforto, qualidade e praticidade a você, sua equipe e seus clientes. Com o Vista Hotel, o Grupo NRGP amplia as suas opções, garantindo excelência e acolhimento em todas as suas hospedagens. Vista Hotel, hospitalidade por tradição, zelo por essência. Vista Hotel, o Grupo NRGP amplia as suas opções, garantindo excelência e acolhimento em Varginha. Vista Hotel, o Grupo NRGP amplia as suas opções, garantindo excelência e acolhimento em Varginha. Vista Hotel, barulha. Vista Hotel, barulha. Vista exercise. Obrigado.